MIMBA, 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 MIMBA Vai, 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 vai acabar, acabou, beleza Ih, cheguei? O jogo é maneirão Eu cheguei, moleque! O jogo é maneirão, o jogo é maneirão Imovente, diferente, interessante O jogo é maneirão, o jogo é maneirão Imovente, diferente, interessante O jogo é maneirão Pimba, 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 é só pimada Pimba, 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 pimba e foi Pimba, 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 é só pimada Pimba, 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 pimba e foi O cara da galinha jogando a galinha na galera Ai galinha, ai galinha maluca O moleque eu tô vendo tudo, não acho nada pra clicar Eu tô olhando aqui, eu tô procurando, eu não acho nada Eu não acho nada Pimba! O jogo é maneirão, o jogo é maneirão Inovente, diferente, interessante O jogo é maneirão, o jogo é maneirão Inovente, diferente, interessante O jogo é maneirão Pimba, 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 é só pimada Pimba, 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 pimba e foi Pimba, 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 é só pimada Pimba! 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 E foi! Cara da galinha, chocando a galinha da galera! A galinha! A galinha maluca! Cara da galinha, chocando a galinha da galera! A galinha! A galinha maluca! Banda cada puta dele que acabou de... Que acabou de... Pode me ajudar também, hein? Tá bom, blá 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 ...zam bem um breco para o gol! ...am bem um breco para o vil! O jogo é maneirão! O jogo é maneirão! Inovente! Inovente!....interessante!!! O jogo é maneirão! O jogo é maneirão! Inovente! Interessante! Pimba! 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 Que a sua pibada durchaus, move! Música... Pimba! Pimba, pimba... e foi! Pimba, pimba, pimba É só pimbada, pimba Pimba, pimba, pimba Pimba e foi Diga Fiquei longe das drogas, criança Dava Jonas adverte aí Salve, salve, pessoal Miura aqui, esse é o Miura Mix Se você gostou do vídeo Já deixe seu like, pois ajuda bastante O remix de hoje foi do Davy Jones Que possui dois canais, o Gameplay RJ e o Davy Jones Espero que tenha gostado Compoi uma música baseada no jogo Bendy and the Ink Machine no meu segundo canal Entre lá pra conferir também E se você tiver alguma sugestão pro próximo remix Deixe nos comentários Então é isso, valeu e até a próxima Tchau